Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com esse novo jogo de One Piece, galera. E pelas imagens que já estão circulando lá no grupo, né? A galera mandou lá no grupo. Ele é muito parecido com Araxa Adventure. Isso se não for idêntico ao Araxa Adventure com a temática de One Piece, né? Isso a gente vai descobrir aos poucos. Mas olha aqui, ó. Olha como ele é. Olha aí. Diz se você não olha e se fala. Hum, Araxa Adventure. Toma, toma. Ih, cara. As animações estão muito boas, cara. Eu fiquei surpreso. E a variedade de personagens, então, é incrível, cara. Muito legal. E sim, eu já estou procurando a nova versão, beleza? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa aquele like, galera. E não esquece que ou hoje ou amanhã eu já estarei postando os códigos desse jogo, beleza? Então, se você gostou do jogo e quer saber os códigos, ativa o sininho aí, cara. Porque a maioria dos jogos, os códigos são, é... Limitado. Por tempo limitado. Então, né? Acho bom você ser um dos primeiros, né? Não garanto quanto tempo eles vão ficar. A gente já tem aqui um time bem legal. Com o Luffy, o Zoro e a Nami, cara. Dá pra ver que as animações são muito legais. Nossa, o Zoro é só ladrão mesmo. Caraca. Eita, meu Luffy vai morrer. Estou até vendo. Ih, não vai morrer. Ótimo. Machucou quase. Luffy, Luffy, tu quase levou o farelo. Vamos upar ele agora. Auto-upgrade. Upgrade, auto-upgrade. Vai, upgrade, auto-upgrade. Sempre, galera, façam todo o tutorial, galera. Pra não ter algum bug mais tarde e tal. Façam todo o tutorial pra não ter um bug mais tarde e tal. Nossa, até rimou. Olha como eles estão fortes agora. Olha aí. Se liga. Esse é da Nami, né? Provavelmente a Nami é suporte. Por isso que ela não tá dando tanto dano. Nossa, não tá dando dano nenhum, na verdade. Ó, pegamos aqui o Usopp já. Pegamos o God e o Usopp agora, né? Então, agora a gente já dá pra brincar legal. Eles são do tipo normal, né? O Anami e o Usopp são do tipo normal. O Zoro e o Luffy já são roxo, né? Ou seja, a categoria depois do azul, né? Pra que vocês não saibam, jogos, gacha, tem essa denominação, né? Por cores que é verde. Na verdade é cinza, aí verde, azul, roxo, aí às vezes amarelo ou aranjado. Aí depois ou vermelho ou rosa. E depois do vermelho é o dourado, né? Varia muito de jogo, mas normalmente as cores são cinza, verde, azul e roxo. Esses não mudam. Estamos aqui pra enfrentar o bonitão ali do Morrigan. É Morrigan, né? Eu acho que é Morrigan. Já demos o Enhancem. Agora vamos pra aventura, né? Como vocês podem ver, ele é do Tshu Poo Ride. Ah, tá. Lembrando, galera, que o link pra baixar ele vai tá aí no comentário fixado, tá? Ou na descrição, vai ter um vídeo no YouTube, tá? Vocês clicam nesse vídeo do YouTube e vocês vão ser redirecionados pra um outro vídeo no YouTube. E lá nesse vídeo do YouTube, nos comentários fixados, vai tá o vídeo, o jogo, tá bom? Mas prestem atenção. Procurem algo relacionado a esse jogo. Não vá lá e fala, jogo de Naruto. Aí tu clica nele e tu vai baixar um jogo de Naruto. Aí tu vai... Ah, mas eu baixei o jogo errado. Não, tu que não sabe ler. Então prestem atenção. Lá vai ter alguma coisa. Ah, jogo de One Piece é idêntico ao Araxa de Ventre. Pronto. Aí você sabe. Aí isso aqui é a skill em dupla, né? Que no caso é como se fosse a... A Ninja Soul, né? Ninja Soul, é. Olha aí, a Ninja Soul aqui. Ele dá um... Um golpezão brabo, ó. Toma. Toma, toma, toma. Foi um. Nossa, meu sopro tá zerado de vida. De nível. E ele ataca todo mundo. Brabo. Ó, ativei aqui o super. Agora eu uso, ó. Olha, olha essa animação. Tem! Nossa senhora. Olha isso. Que coisa linda, cara. Que animação incrível. Aqui são as recompensas, né? Recompensa de segundo dia é o Manami. No sétimo dia é a Robin, né? Niko Robin. A recompensa por completar o capítulo 2 é o Sanji. E por completar o capítulo 3 é o Frank, né? Completamos algumas missões aqui. O jogo tá muito legal, cara. Eu tô curtindo. Pra ser sincero. Vamos dar uma olhadinha nos eventos, né? Ó, tá aqui. Vou pegar aqui, collect. Bonita. Olha que coisa bonita. Vamos dar uma olhadinha nos eventos, né? Esse aqui é evento de recarga. Ó, pegar o frisão aqui, né? Aqui, mas é... Mas é pobre. Lembrando que se vocês quiserem fazer recarga, eu faço, tá? E eu já estou em quarto lugar. Pelo que eu tô vendo aqui. Não tem muito jogador. Eu acho que eu entrei no servidor novo. Que da hora. Ah, não. Não é isso, não. Tô viajando aqui, ó. Não tô no rank, não. Pô, já pensou? Calma, vamos lá. Esse aqui é pra recompensa de recarga. Vem quem? Ah, um prêmio de seleção. Nossa, olha. Pode ser um Rayleigh. Um Mihawk. Nossa, cara. Olha eles. Olha que coisa. Nossa, olha. Olha que animo. Nossa, mano. Bora ver quem é o próximo. Olha esse sabo, véi. Nossa, tá lindo demais esse sabo. Nossa, até o Barba Negra, cara. Ah, o Sengoku é meio mé. Olha esse Marco. Aí tem o Garpe. Tem o Akainu. Tem o Kizaru. O Aok... Nossa, esse Aokiji tá brabo, hein. Aí tem o Barba Branca. Nossa, tem até Skin, ó. Que firme. Pera, bora ver se tem mais algum com Skin. E eu não vi. Pera. Tá. Caraca, o Barba Branca tem Skin, véi. Olha o Doflamingo. O Demônio Sailor. Tchau. Nossa, olha o Hawkeye aí, ó. Olhos de Falcão. Aí tem o Brook. Daora. Tem a Skin, né. Ai, que top. Aí tem o Usopp, né. Do Novo Mundo. E a Skin dele é como o Sogeking. Caraca, que top. Aí tem o Frank, né. Do Novo Mundo. E a Skin dele é o... A de Zé... Zé Alouz. É, eu não lembro dessa... Dessa saga. Ou eu lembro, mas não lembro. Entendeu? Aí tem a Robin, né. Do Novo Mundo. Tem a Skin dela aqui. Também de Zé Alouz. Quer ver? Não, fica a de Dressrosa. Mesma coisa, Anami. Anami de Dressrosa. Sanji do Novo Mundo. É, o Sanji de Zé Alouz. Ah, eu acho que esse Zé Alouz é o filme Gold, né. Alguma coisa assim. Acho que é isso. Tenho quase certeza. Olha o Zoro. De Dressrosa. Caraca. O Zorão brabo. Vai ter o Burgess. Ivankov. O Hawkins. Meus irmãos acabaram aparecendo aqui. Não sei se já apareceu aí. Mas vamos lá. Hawkins. Ó, o Capone Badge. Ai, nossa, cara. Eu quero muito o Capone Badge no jogo. X-Drake. Sentomaru. O Sabo, né. O Lush. Caraca. Esse tá brabo demais, mano. Olha o Hogback. Nossa. Nossa, mano. Olha esse Ryuma, cara. O Luffy do Novo. Nossa. Olha esse Luffy, cara. Olha o Luffy de Dressrosa. O Caraca. Jimbe. Pera, o Jimbe tem skin. Não, não tem, não. A Hancock tem skin. De Zellows. Aí, cara. Será que é? Ou é o filme Gold. Ou é o filme do... Esqueci o nome lá, cara. Esqueci o nome. É um dos últimos que lançou lá. Do cara lá que é... Que era aprendiz do... Aprendiz do Roger. Alguma coisa assim. Olha o Kid. Não, esse Kid aí tá bacana. O Lau, normal. Barba Negra, normalzinho. Bartolomeu Kuma. Aí tem o Ace. Aí vai ter a skin dele de defunto, provavelmente. Nossa, é o Jalabasta. Tem o Enel. Olha isso, cara. Nossa, são muitos personagens. Crocodile. Aí tem o Jala... Ué, o Crocodile de Jalabasta. E o Crocodile normal. Mesma coisa, o Moria. Aí tem o Uruchi. Será que ele tá a skin do tigre? Não. Ace é a gente. Inazuma. Ah, esse aqui já são as SR. Absalom. Perona. Luffy Gear of 2. Desouro de Grand Line. Sanji. Sanji. Nami. Robin. Frank. Bug. Smoker. Boncurei. Mr. Tree. Bellamy. Kakuu. É, por enquanto tem bastante personagem. E só é esses cinco que era pra selecionar, mas acabamos vendo tudo. Acabei nem olhando os eventos direito. Mas tem aqui, ó. Servidor de... Ó. Olha. Já tenho aqui tudo. Aí vou colecionando aqui. Quando eu colecionar tudo, eu completo os baús aqui e ganho esses prêmios aí. Mesma coisa aqui. Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão brabo. E até a próxima. Tchau. Tchau.